Amanhã nós estaremos realizando a nossa sétima conferência municipal e nós contamos com a presença de toda a população para estar nos ajudando a melhorar cada vez mais a saúde do nosso município. Vale lembrar que nesta conferência vai contar com profissionais de outros lugares para estar discutindo esse assunto de saúde. Sim, o palestrante que estará vindo aqui no nosso município, ele chega hoje à noite. É a Ana Paula Lousada, ela é a secretária executiva do COSEMES, que é o órgão representante de todas as secretarias de saúde do estado do Mato Grosso. Bom, secretário, nesta conferência quais serão, né, um dos assuntos discutidos, além de ser a saúde aqui do nosso município, vai ter algum tipo de função que vai estar sendo realizada nesta conferência? Sim, os debates, né, são eleitos quatro eixos que são discutidos em todos os municípios do Brasil. Então, a partir de cada eixo discutido, é levantado a problemática de cada região. E, através disso, é feita uma votação em assembleia, onde o que é eleito, a problemática eleita, ela é levada à conferência estadual, e se for eleita dentro da conferência estadual, é debatida em Brasília, né, na conferência federal. Importante a gente lembrar também que esse é o momento da população saber um pouco sobre a saúde do nosso município, do nosso estado, do nosso país, porque essa participação também é importante. Sim, nós precisamos, né, da população estar presente nesse momento para a gente estar discutindo tudo o que é feito, o que não é feito, o que pode ser melhorado. Então, esse é o momento da reivindicação. Ou então, para a gente fechar o convite, o horário e o local que estará sendo realizada essa sétima conferência? Será realizada amanhã, dia 25, dia 24, desculpa, dia 24, no Salão da Terceira Idade, ali na Praça Central do nosso município. Será das 8h às 11h da manhã e das 13h às 17h.